Olá família, busquem suas bebidas preferidas ou suas águas glorificadas e juntem-se a mim para nosso gole simultâneo Olha, lá eu estava na jungle, né, tranquilo, estava ali na minha casa, tranquilo, quando eu recebo uma notificação aqui do YouTube Eu vou ler a mensagem aqui do Nil Guimarães, basicamente falando que o MBL me atacou, disse que eu sou mentiroso Está aqui a minha resposta então Diz aqui Nil Guimarães Ei Enzo, não sei se você viu a live de ontem do MBL Não meu querido, não vi a de ontem, não vi nenhuma Na qual um dos participantes da bancada, esqueci o nome dele, salsicha alguma coisa Citou uma fala sua em que você afirma que o Lula foi um dos criadores assinantes da Constituição de 1988 Onde provavelmente muitos deles ainda não tinham nascido, inclusive eu, tá, mas beleza Nessa parte eles discordam, o menino escreveu aqui discordam, tá, de você com ironias e xingamentos Ironias e xingamentos, discordaram de mim, é? Lula não fez a Constituição, é monta que isso que que fez, é monta que isso que que fez Ok Isso é sinal que o MBL acompanha o E-News Não, 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 é sinal que o povo acompanha o E-News e o povo cobra, tá, o povo cobra Obviamente que eles não te citaram, nominalmente, e sim através de imitações e falas Mas eu só tô falando isso pra causar a mesma intriga mesmo, disse o Neil Tá bom, você causou intriga, conseguiu, né? Então vamos lá Eu tô com uma matéria aqui de outubro de 2013, dia 2 Tem aqui a fala do Lula, tá, ali, ele tava ali na OAB Na Ordem dos Advogados do Brasil em Brasília Tava lá, dizendo, né? Nada mais, nada menos, que o seguinte Ele lembrou do trabalho intenso da bancada do PT Durante a constituinte E do episódio em que partido votou contra o texto final Por considerá-lo pouco progressista Embora, muito importante aí notar Embora tenha assinado a nova carta Ou seja, eles lacraram no final Porque ele é muito progressista Imagina, o Lula conta do progressismo, né? Imagina como seria seis anos depois Mas tudo bem Embora tenha assinado a nova carta Esse é o Lula falando Lula falando aí sobre a constituição que vocês tanto defendem O MBL definindo a constituição do Lula E aí quando você levanta essa informação Os pilantras desmentem Ou é por arrogância Por ingenuidade Porque são burros Porque não sabem da história Tem ali o nome do Lula E a assinatura do Lula na constituição Mas os caras vêm citar muitos que queiram Pra defender a constituição, né, meu querido? É muita burrice Então vem todos aqui do MBL Gancar na jungle E perderam o pulo no hidroide Perderam Perderam todos os itens Vai ter que deixar aqui Vai ter que deixar na porta Vocês são burros, velho Tá? Olha aqui o que o Lula disse ainda Encerramos Em 5 de outubro de 1988 Faziam 25 anos Que isso tinha acontecido Durante a palestra dele Em 2013 Uma longa noite de atritos neste país Então Lula, né, junto ali Encerramos Ele diz o... Aqui, tá, encerramos Uma longa noite de atritos neste país Depois dessa data O Brasil teve seis eleições presidenciais Nas quais foram eleitos presidentes Pela vontade da maioria E com alternância de poder Tratou-se de uma época Em que discutimos muito No plenário do Congresso Mas nunca a democracia Foi tão respeitada Além disso Não tínhamos diferenças partidárias Muitas vezes As divergências Na hora de votar E defender uma matéria Eram da esquerda contra a esquerda Ou direita contra a direita Ou seja O Lula ali comemorando Que fundou a Constituição E desde então Houve democracia no nosso país Nossa, muito importante Aí eu me venho aqui em 2019 Tá Em 2019 Tá uns merda lá do MBL Falando pra mim Que não Lula não Não Lula não Constituição foi montesquisquer Foi montesquisquer Montesquisquer Aqui, ó Montesquisquer Sabe Meu canal Não foi feito Porque recebeu dinheiro De empresário rico Não foi feito Porque recebeu dinheiro Do João Dória Daquele outro empresário Cada semana era um novo Que doava pro MBL Eu não sou financiado Ali pelo PSDB Tá Eu tenho minhas contas abertas Se você quiser saber Quem financia o canal Pergunta aí no chat Quem é ninja do canal Quem é membro do canal Tá Você entra no Apoly Você tá ali Tá lá Tem nenhum problema não Tá De revelar minhas contas Agora Quem paga o MBL Quem financia o MBL Como é que esses imbecis Esse é o grande problema Da live É uma armadilha Eu posso, por exemplo Resolver não postar Esse vídeo Se eu não gostar É Como o MBL Deveria ter feito Milhares de vezes Mas agora ele tá na live Fala uma besteira ali Que não deveria E já era Todo mundo pegou Todo mundo fica sabendo E ainda vem os caras Passar pano Pra MBL Que eu não vou nem citar Mais o canal aí Das pessoas passando pano Não Artur Artur Duval Artur Dumal Não Menino bonzinho Olha ele aqui Bonzinho O Artur Dumal É bonzinho O Artur Dumal É uma pessoa maravilhosa Melhor pessoa que tem É só tá fudendo o Brasil E você lá gostando Tá bom Não tem nenhum problema com isso Se quiser achar Que a pessoa é boa Então beleza Vou repetir aqui pra você Embora tenha assinado A nova carta Esse é o Lula falando Então tá aqui o dia que o Enzo Refutou todos os garotinhos espertinhos Da MBL de uma vez só Por o dia que eles foram na Jungle E não sabia que o Lone Druid tava lá Se inscrevam, compartilhem o vídeo se vocês gostaram E até a próxima Tchau, tchau